Vou ser cheio de contagi, nós embuscarmos contra ti Tira a família da miséria, tudo nada né, só pra rimar no fim Não sou bandido, mas playboy, me beacido, dá um fio de confiança Ele já solta mano, vende mais grama pra mim Se eu fosse branco, eu nem sabia o nome dos cana Foda é que eles me trombam toda semana Vira e mexe, nós tá levando esculacha, isso é mimimi Falou, privilegiado, eu tô no meio do fogo cruzado Vocês nem tão ligado, aqui nós leva tiro E o crime é ser favelado, tudo bem, também PM tem o aval do estado Tudo é crime no Brasil, soldado é pão decorado Quando faz método, esconde ele seu passado Se cê defender bandido, eu tô empregado Antes coxinha, MC, agora seu coxinha, advogado Se cê defender bandido, eu tô empregado Se cê defender bandido, eu tô empregado Se cê defender bandido, eu tô empregado Antes coxinha, MC, agora seu coxinha, advogado Se cê defender bandido, eu tô empregado 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 Antes coxinha, MC, agora seu coxinha, advogado Se você defender bandido, eu tô empregado